PT. Obrigado. Como é o nosso engaminhamento, PTB? Lógico, é. Como vale o partido do PT? Senhor Presidente, tendo em vista a importância do FNDE e do CESISPAN, que cumprem um papel fundamental para o país, SMP vem resolver um problema para que esses órgãos possam continuar os seus trabalhos, que é fundamental para o Brasil. É uma forma de transformar os temporários, como no caso do FNDE, em concursos públicos e resolver o problema do trabalho que é feito na Amazônia. Portanto, é fundamental para o Brasil que seja aprovado o MP e o PT votar sim, senhor Presidente.